E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí, complicado mano, agora acelerando contigo, meu mano, é mó clichê. Só os menos que todo mundo já tava esperando ouvir isso de você. Mas independente do que tá acontecendo, essa é a verdade que você nunca assora. Aqui na batalha você vem canta de galo, só que você não se posiciona. Tá falando pra caralho, meu mano, mas tu não quer cria. Depois da dose que eu te motita, você vai precisar de outra cirurgia. Fica tranquilo, papi, essa que é a parada. Johnny, que é o rei do Tantito, que é o rei de nada. E aí, mano, você fala do que eu ganho, esse não ganho porra nenhuma. Então fica quieto, parar de graça e faz favor, se acostuma. Porque meu mano vai te falando como é que a ponte mata. Você vai comprar, vai tomar jula, nem vai pra casa voltar. Esse cara é muito louco, você tá ligado, mano, que você quer jogar na minha cara e no seu currículo. Só aquele MC de verdade, rima na hora e não fica se garantindo um caporro no seu título. E aí, mano, mano, você tem o dobro da força. Mas não tem metade do argumento, nem metade da disposição e nem metade do talento. Então não adianta nada a sua força de vontade, porque no fim você vai correr, vai correr. E quando bater de frente com o Johnny, você perde pra mim. Eu não tenho o dobro desse talento, só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade. E pelo visto que você é essa do marrento, você acha mais do que é ser o meu tipo de humildade. Muito complicado, independente. Essa é a verdade, que eu não cancela. É, arrogância cega o homem, só que algo da gente cega. Sabe, meu mano, que eu te humilho. A única coisa que te ensina aqui é meu brilho. Você quer passar visão? Ah, eu tô um só caminho. Vai primeiro passar visão, tira esse óculos. Viva aí, ele tirou meu óculos. Eu sou a ponte lá, ele tá aí, mano. Tira o óculos, mas é, mano. Tudo que pariu, faz o vídeo, porque ele tá precisando. Ai, eu, eu não tenho o brilho. Só que você tá ligado que eu sou capaz. Você é tipo um cometa. Passa aí um ano depois de cem e não tá cansando mais. Pode ver, meu mano, só que você não é cria. Eu sou cometa, passa um ano e você não tá passando nem um dia. Você tá de brincadeira, tá de bobeira. E sempre que eu estiver na aldeia, você não passa vivo mais segunda-feira. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Tipo, quando eu não rimo o meu máximo, eu gosto de dar rosa e componente, pois sei que eu posso fazer melhor. Derrubo você, teu ego, tua prepotência é feito dominó. Eu sei que você tá melhorando. Nas últimas semanas, rimas em brasa. Será que é uma coincidência com o fato de que eu tava descansando, tava lá na minha cara sem colar? Porque quando me vê, você treme. Na minha frente parece gelatina. A diferença do guri para o joelho, a qualidade do freestyle é a potência da minha rima. Pra você compreender. Vou, faz até tua cara sair pra fora. Faz você ter nojo depois querer ir embora. Faz em tudo a tua mente, eu tô antes da fora. Vai se fuder. É o que eu tenho pra te dizer. Só punchline e faz a minha cara sair pra fora. Eu tô pagando pra ver. Porque até a bola não saiu. Meu mal, meu mal é assim. Você falou que eu tenho medo do sistema. Eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder. Você tem que ter medo de mim. É diferente a brincadeira. Você sabe que na sua frente eu não tremo. Quando eu me faz o merda, eu dou um round de proponente. É tipo as crianças que não ganham para e falam que ele é mesmo. Fala de graça, meu mano. Sabe que eu sou sagaz. Se você tem o melhor pra fazer, então para de falar. Chega na sua hora e faz. Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore. Óbvio você, Johnny, que sempre que chega na batalha, toma um palco. Aí ele for, ah, eu vou abrir o story. Por isso eu te mando uma cama. Você é público. É a antiga geração da rima. Mas só que você reclama com a tua norma. Ele falou que eu choro no story. Mas escutou o que ele falou agora? Mas você esqueceu de falar que antes de eu chorar no story, eu chego aqui e faço história. Sabe mamando que eu rimo sem zelo. Até tirei a máscara, nem preciso de máscara. Olha pra mim. Eu sou seu pior pesadelo. Você é tirado a máscara. Um bom obrigado por avisar, pois eu tinha percebido. Foi que você é dele quando o lado é tua boca. Tenta mandar uma rima, sua prova quer ir ungido. Nossa, ele faz história. Por isso que agora, você não entende nem apetece. Você nunca faz história. No palco você faz story, pois ele dura 24 horas e desaparece. Entendi. Tá ligado, meu mano. Sabe que eu sou eficiente. A história dura 24 horas. E você que eu não consigo durar um minuto e meio na minha frente. Minha filha da puta, criança de quem eu te maps. Euco, minha filha da puta. Agora eu canto, bota o pão e do lar âlho e do pão. Obrigado, meu Deus. Eu também fiz alguém. E você vai falar um, do cavalo 74 só tu tem? Mas eu canto fazer um, aquilo que eles não tem? Sabe por que eu faço a minha rima? Sabe em mim vou além? É fácil falar do que os outros conquistam, mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô, tô vivendo e fazendo horrível com disciplina Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima Sem a vontade do beat, cê sabe, hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou coveiro, mas só você eu sou, porque eu trouxe essa morte Lutava de falar que você é um otário, tá ligado? Luta que eu morto, que você é um salatário Disse de falar do trofo dos outros, é só você se fudeu Só que todo mundo até acompanha as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar uma casa pra mãe, é sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no tempo, eu mostro que agora eu mato de ilusão Ele deu uma casa pra mãe dele, cê tá ligado? A ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela jogou na sua cara Minha mãe não jogou na minha cara, então entenda, aliado Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso por dor Para os que falam do progresso Sempre falam os que não me veem no amor Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Aí você tá ligado, você já perdeu Você trombou com o seu carrasco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne, vou fazer churrasco Não vai fazer, você não vai fazer Porque Natália é diferente, ela tem o que eu sei ver Até porque, você sabe que o bagulho é diferente Você vai falar mesmo de abraço Morrendo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço, o rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na porta Você tá ligado, você se fudeu Nada por ser, você já perdeu Hoje o Lula da Vila morreu Lula da Vila morreu Lula da Vila morreu Os quebrada vão sempre chega e surpreende Faz o que nós pode, faz e nunca nós se rende Por isso nós mostramos as ideias diferentes Cê já sabe, nós cantamos o que vive e o que nós sente Dá nota a gente ao que nós fala Mas se a vivência não é sua, mano Cê só tá metendo mala Então dá hora, qual é a de paga de marginal Enquanto cê fala do que vem, eu sou hoje linal Hoje linal, não foi a vontade do que vendia Falando de crime na periferia Coisa que só falava lá Antigamente, facção sentar Você não via, mas durou pra sempre Aê, sinceramente, você pra minha modinha Cê tá ligado Eu mandei 4 milão, manda 4 Certo, já faz dia linha Olha aí, se não é, já continua Aê, não leva não, mas não segue tranquilo e calmo Cê sabe que eu vivo bem, mas através de mim vários salvos E cê sabe que também são vários salvos Porque nós temos o que vive, nós não escuta e fala o que sabe Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão Mas quando estoura no mundo, vai não sendo opinião Olha, sinceramente, luta, cada um na caminhada Faz o possível pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso Minha quebrada tá representada E de onde eu venho, nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Mas canta o que nós vive Mesmo que rende, não canta o que vende Minha quebrada hoje até tá representada Mas cê vai voltar pra ela, tá sua palapidada Aê, sinceramente, mano Eu vendo rima, mas o que mais vende aí no mundo que eu sabe é cocaína É, mas não sou eu que tô vendendo isso E quando eu pego o mais diferente, eu não sou isso Não falo da boca, não falo do crime Eu vivo com o Mike, se é bom, sobe no ringue Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo Nós vai mandando acima, quebra o pila por minuto Nós vai narrando aquele submuto Imagina o menor que vê alguém que tenta de verdadeir ganhar um mudo Tá hora com o troll e você é espelho pra toda quebrada Mas eu fico falando bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão Coral de céu, crime ou paga de coisão Coral de céu, crime ou paga de coisão Coral de céu, crime ou paga de coisão Ela já quer trava, mas tá ligada aqui vai tomar taxa Porque a rua não tem dono Cê passou a coroa pra parceira Isso não é uma verdade verdadeira Agora você faz o trono Que quem tá aqui é nenhum pra tomar E cê tá ciente que você não mandou bem Seu verso foi o do Marechal Porque é na moral Cê sabe que verso bom cê um trem Então tá tranquilo no seu canto Porque eu tô xinguindo, mano Vou mostrando pra você como que nóis deslumbram Faça aquilo, mano, e cê roda com a amiga e peça os seus pés se você não arruma Por isso eu mesmo agora, cê vai morrer igual o som do jonga, fica na penumbra Faz homenagem pro mano, dá recadinho, rima porra nenhuma Rima não, porra nenhuma, ser o mesmo mano, por isso que ser esgoto Você fala tanto que eu falei no marechal, de repente ele se sou jonga e também rima dos outros Isso aqui é foda, tá que você sabe que nessa batida, meu mano, deixa o entendido Ainda bem que eu sei rima no marechal, se eu usasse o do magrão, eu tinha perdido Isso aqui é foda, por isso que eu não tô nem comanda, meu mano, só pra escara Que você não repara, que você tem que fazer o seu papo aqui na roda Minha segunda final seguida e ela da minha vida, por isso que esse daqui é pra perder Eu ganhei de mim, antes eu dei de casa e adivinha, hoje eu não perco pra você Tem que ver, porque isso daí você já tem que tentar É não ter problema, ser uma da rima do marechal, porque não tem potencial pra você criar Então tá legal, mano, porque não tem problema nessa aqui, vai pisando já seu cílio Ela falou que se mandasse meu verso ela tinha perdido, mas pelo menos tinha criado Tudo bem, mamãe, só que você sabe que no pino de tudo é você que desaponta Ela chegou a tomar taca, mas te explica, por que você toma taca toda vez que encontra? Isso aqui é foda, por isso que nessa parte da meu mano eu prefiro Nem vai lá no resultado, se quer falar que eu tô com cata, já tá 5 a 0 Saora, vai contando, você acha que é bom? Tô me esforçando Enquanto você ganha com o Azi, Mark Sheik, eles querem ouvir as minhas, eu tô criando Mas não tem problema, porque você tem que ver qual que é na parada Você acha que sucesso é a linha de chegada? Fia, eu tô vivendo, meu sucesso é a caminhada Tu sabe, meu parceiro, isso aqui no final de tudo é que é uma hobby de verdade de expressão Então eu falo o que eu quiser aqui em cima, tomo Mark com MC, essa é a sua opinião É, essa aqui é a vida, por isso que agora esse daqui que eu frio Já que você falou que o marmo lá dos outros, eu falo o que eu quero dizer, não, porque eu ouvi É, não, você fala assim o que eles quer ouvir, mas você não fala o que eu quero ver Não fica me amontando, porque sem maldade, quando você aponta o dedo, volta 4 pra você É, e eu tô tranquilo, porque perder uma batalha não vai ser a última da vida Só que eu fico sempre orgulhoso que ganhar não vou perdendo, eu nunca mando rima repetida Não dá uma rima repetida, isso é mentira Não dá uma rima repetida, mano, isso é mentira, por isso que você sabe que no final é ruim Como você fala que não manda rima repetida, a morte você ganha, sim Essa aqui é a vida, meu parceiro, tudo bem, meu mano, então uma coisa eu vou te explicar Você tá dando risada, acha que dá terceiro? Então suave, vamos ver se tem peito pra beitar Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou rima, sou o HDK